Falei pessoal, aqui estou mostrando um pé de gengibre para quem não conhece E agora estamos em julho, ele está começando a amarelar, ou seja, é o período de tirar E agora eu vou mostrar como é que é a raiz dele Aqui ó, a raiz dele Isso daqui é a raiz do gengibre É bem forte É isso aí pessoal, para quem não conhece, esse é o gengibre Valeu!